Primeiramente, parabéns pelo acesso, pela vitória. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de um dos personagens principais do jogo, o Thiago Rodrigues. O quão importante é pra ele também ter que finalizar esse ano, depois de tanta crítica de parte da torcida, imprensa, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, por favor. Que bom que você perguntou isso, porque se não perguntasse, eu ia falar sobre isso. Futebol é apaixonante por causa disso. E quando nós perdemos o jogo em casa, na sexta-feira a gente teve uma folga, já estava programado, independente de qualquer resultado. E no sábado nós conversamos sobre isso. Eu não vou falar aquilo que nós conversamos ali, mas eu falei pro Thiago, você já salvou essa equipe várias vezes. E ninguém tem o direito de colocar a culpa em você por causa de uma derrota. Porque antes dele ter tido o erro, se assim pensam, a gente falhou. Então é um conjunto, é a equipe. E primeiramente é o treinador. E eu falei isso na entrevista, falando que a responsabilidade é sempre minha. E eu fico muito feliz, porque o Thiago demonstrou todo o potencial dele, foi extremamente importante, realmente fez defesas importantíssimas. A gente poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo, a oportunidade que nós tivemos. Temos no segundo tempo, uma arrancada maravilhosa ali do PEC, junto com o Luiz. E a gente, por pouco, também não faz 2x0 e poderia ter tirado toda a possibilidade deles de um empate. Com a perda ali do Andrei, a gente fica apreensivo, realmente. Mas eu tinha muita certeza que a gente ia classificar. Inclusive, se alguém quer ver ali, Jorginho 2 oficial, eu postei um vídeo que eu gravei 11 horas da manhã. 11h41, se eu não me engano, falando que a gente ia subir. E eu estou muito feliz, muito grato a todo o pessoal da comissão técnica. Eu tenho uma comissão técnica aqui, a minha que veio, Joelto e Bebeto, mas a do clube é algo sensacional. Quando me falaram que o Emílio era um cara extraordinário, eu pude comprovar isso diariamente. Então, está sendo uma honra para mim trabalhar no Vasco da Gama novamente. Os dois últimos acessos comigo, eu fico feliz por isso. e tenho certeza, assim como o Paulo falou, que é o último acesso que nós vamos ter, porque o Vasco não desce mais.